A CIDADE NO BRASIL Fazer música não é uma competição. Você tem de estar tranquilo. Não tem nem menos, nem mais responsabilidade do que a música. Essa solidão sempre existiu. E até hoje existe. A minha infância foi complicada. Não do fato de ser autígena. Não foi muito complicado. A única coisa que eu tinha era o piano. Eu sou louco para o cinema. Principalmente assisti os anos 40, 50. Uma vez fui dar um conselho nos Estados Unidos. Liguei a televisão e tinha um filme maravilhoso. Fiquei muito assim. Eu consegui. Foi bom. O fato de você ser de um país show muda qualquer maneira de jogar? É piano, não é? Com pessoas, não é? Esse aqui tem antipatia muito. Não gosta. Eu não gosto demais. Não sei por que nunca fiz nada. Eu tenho uma inveja de, quem sabe, tocar jazz incrível. Sabe, se é uma coisa que eu adoraria, por exemplo, chegar assim e de repente... Não sei por que nunca. Não sei por isso ock pandemia, eu não sei. O que não consegue coolestar. Aplausos